Eu gostei a usar as fantasias aqui, se praticar, ficar toda fantasiada aqui na U.S. Qual foi a fantasia que você mais gostou, achou que você é a mais linda? Show! Qual foi? Ah, eu vim com essa fantasia marinheira porque eu me identifiquei, para que eu me identifiquei melhor, gostei. E a fantasia que eu mais gostei foi da abelhinha, ficou muito legal. E só estar aqui foi ótimo para mim, foi uma diversão. É, o vampiro também! Só isso. O vampiro também!